A Feira do Livro de Porto Alegre vai além da escrita. São duas semanas no centro da cidade de muita música, teatro e outras manifestações artísticas. O Nação esteve na 62ª edição para registrar um lançamento muito especial do livro Pretecência, do Sarau Negro, Sopapo Poético. Carne linda, sol no sorriso, céu no olhar, ritmo de mucama, pé na senzala, na lida, na cozinha, iluminada zumbinda, a sua sina é ser mãe, é ter braços de polvo, risada escancarada, fartos seios, ama de leite para os seus e também para os filhos alheios, a derremar afeto por onde passa, faz cafuné nas cabeças de vento, deixa lembranças de sua doçura, vital encantamento, nódoas de banzo a provocar pensamentos, a saudade é imortal, não finda, a preta penetra alma dentro, rasgando as dobras do tempo, e permanece em minhas visões futuristas ainda. Carne linda, minha mãe carlinda. Esse poema eu fiz para minha mãe, então eu quero agradecer. Cristina, como é que é o Sopapo Poético? Qual é a proposta desse Sarau aqui em Porto Alegre? Bom, o Sarau Sopapo Poético, ponto negro da poesia, tem como principal objetivo o protagonismo negro, na literatura principalmente, né? Mas o Sopapo, ele acontece também com música, com artes cênicas, a gente já teve convidados de diversas áreas, né? Das artes. Mas o carro-chefe é a poesia. Oxalá, meu pai, papá, pretos velhos a cantar, Oxalá, meu pai, papá, pretas velhas a dançar. Os pretos velhos, quando chegam no terreiro, curam, rezam e dão conselhos, e também vêm reclamar de quê? Daqueles filhos que perderam a humildade, dos que vivem sem coragem, reclamando sem lutar. Oxalá, meu pai, papá, pretas velhas a dançar. A meia-noite, quando a luz está no ponto, preta velha canta um jongo e começa a recordar que apesar da emboscada de porongo, das batalhas dos quilombos, nosso povo vai cantar. A meia-noite, quando a luz está no ponto, preta velha canta um jongo e começa a recordar que apesar da emboscada de porongo, das batalhas dos quilombos, nosso povo vai cantar. Oxalá, meu pai, papá, pretos velhos a cantar. Oxalá, meu pai, papá, pretas velhas a dançar. Oxalá, meu pai, papá, pretos velhos a cantar. Obrigada, Adriana. Há quanto tempo acontece? Desde 2012. Em 2012, um grupo de amigos formado pelo Vladimir Rodrigues, pela Vera Lopes, eu, a Pâmela, enfim. De repente eu esqueço de um nome que me perdoe. Mas a Quise, né? Então nós pensávamos em ter um espaço para trazer a literatura realmente para as escolas, para as nossas crianças saberem que nós temos também escritores importantes, né? Não só Oliveira Silveira, que é o nosso ícone no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, né? A literatura começa lá com o Machado de Assis e muitas vezes as nossas crianças não sabem que esses autores são negros. Tem que vir para o centro da roda e dizer poesia. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça de mandar para todo mundo o que você tem nessa cabeça. Tá na hora, minha amiga, antes que você esqueça de mandar para todo mundo o que você tem. Tá na hora de dizer a verdade, de abrir seu peito e cantar bem alto para toda a cidade ouvir toda a Feira do Livro. Tá na hora, minha amiga, antes que você esqueça de mandar para todo mundo o que você tem nessa cabeça. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça de mandar para todo mundo o que você tem. Na cabeça tem um chapéu, em cima das abas tem o céu, tem o céu que é tão bonito. Tem turbante também. E aí, como é que vocês chegaram na ideia de fazer, de transformar tudo isso que acontece lá em livro, né? Que está aqui o pretecência, então. No Supapo Poético, tudo começou muito timidamente. As pessoas não diziam poesia. A maioria era nós, do grupo, que dizíamos, levávamos livros. E, de repente, as pessoas começaram a trazer os seus poemas, né? Autorais, e é dizer poesia, ler, declamar poesia, ter uma performance. E nós resolvemos, não, nós temos que colocar tudo isso num livro, né? Tem um pessoal já consagrado aqui na cidade, né? De um tempo. E tem também o pessoal que começou e, de repente, aqui está com a sua primeira publicação, né? A gente tem o nome do livro, Pretecência, que é um dos poemas. É um jovem, né? Que é o Duan, que trouxe para nós as suas poesias que estavam lá guardadinhas na gaveta. A Fátima também faria. Foi a primeira publicação que ela está tendo. Enfim, e tem pessoas que já estão aí a tempo também, como a Lilian Rocha, né? O Jorge Frois, que já estavam consagrados. Todo preto, todo negro, é um potencial zumbi. E toda preta, toda negra, é uma potencial dandara. Quilombola, Congo, Angola, coisa boa, joia rara. Serra da Barriga, Cantagalo, Vila Fundão, Restinga, todo humor em favela é quilombo. Samba de roda, umbigada, jongo. Todo humor em favela é quilombo. Duan, tu é o caçula da turma, né? Mas já chegou dando nome para o livro. Como é que é a tua história com a poesia? A minha história com a poesia, ela começou desde cedo, porque minha avó era poetisa, ela já faleceu, já faz uns dois anos, e ela me mostrava os poemas dela. E também meu pai tinha coleção de discos, essas coisas assim, eu sempre estava ali lendo os encartes, e para mim aquilo ali foi o meu primeiro contato com a poesia, foi assim. E como é que tu chegou no Sopapo Poético? Como é que tu conheceu esse sarau? Poético, assim, eu sou primo da Kizze, né? Sou primo da Kizze, e ela ficava dizendo, vai lá, vai lá, e eu não ia, eu não ia, até que um dia um amigo meu falou, ah, tu conheces o Sopapo e tal? Daí eu, ah, conheço e tal, minha prima participa lá, organiza, tem essas coisas. Daí, ah, eu vou ir lá falar um poema, vamos juntos. Daí eu fui. Daí eu fui, assim, li todo tímido, assim, terminei de ler o poema, olhei para baixo e já saí fora, assim, e depois nunca mais parei de ir. E como é que ia estar nesse livro, rodeado de tanta gente legal, né? É uma coisa, assim, que eu nem conseguiria imaginar um tempo atrás, assim, eu estar escrevendo um livro, estar dando título ao nome do livro, Pretecência, assim, isso aí é um filho meu, é um filho nosso, assim, que está aí ganhando um caminho, pegando rumo aí nas coisas, assim, mas é uma coisa inimaginável, assim, que eu não imaginava mesmo. Amar nunca mais, quero esquecer a falta que você me faz. Você machucou, meu coração agora não quer mais amar. Você me disse adeus, E foi embora sem olhar pra trás, Levou minha alegria, Pois teu sorriso era minha paz, A onda leva e traz, E a saudade só o tempo que desfaz. Você quer voltar, Mas eu agora não te quero mais. Lílian, são quantos anos de poesia já? Deu de pequena, né? Na realidade, eu escrevo desde que eu me alfabetizei, E só que em 2013 realmente começou uma grande quantidade de saraus, E daí foi surgindo cada vez mais a questão de publicar, né? Então a poesia é algo que me acompanha, Porque poesia, eu chamo que é uma arte-identidade, né? É um processo de criação e evolução do ser humano. E a temática negra sempre esteve presente também desde o início? Eu escrevo sob tudo, Mas eu acho que é importante essa temática estar presente, Pelo fato que a gente vê que a nossa sociedade ainda tem muito preconceito, né? E a temática negra tem que estar para que as pessoas possam perceber Que nós fazemos parte da sociedade, E temos direitos, assim como temos deveres, Mas também temos muitos direitos, né? E como é que tu chegou no seu papo? Eu procurava um sarau de poesia negra, Como eu sempre escrevi e participava de outros sarais, Até que eu fiquei sabendo que existia o sarau Sopapo Poético, E aí fui, me encantei e comecei a fazer parte do coletivo. A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a nossa carne negra Que barata o quê? É carne nobre? Negra, palavra bendita Que saiu da tua boca como insulto E que transcende em minha dança, Em minha história, Em minha vitória, Em minhas crenças, Em minha luta, Que corporifica Em meu sorriso De perplexidade Da tua pobre, Medíocre ignorância Lilian Rocha Clô, a Libretos é uma editora Que viabilizou Então o livro Pretecência do Sopapo Poético E essa é uma questão com a qual A Libretos se preocupa, né? A Libretos é bastante engajada Nessas questões humanistas A Libretos tem um compromisso Desde 20 anos Vai comemorar 20 anos No ano que vem De fazer trabalhos relevantes Na questão da humanidade Da solidariedade Das diferenças Que a gente acha que Existe uma batalha muito grande A luta é muito grande As crianças não podem usar o cabelo solto Milhares de coisas As crianças choram pedindo por paz E não conseguem A Libretos tem obrigação De fazer esse tipo de publicação E como é que foi essa conversa Com o pessoal do Sopapo E como é que está sendo a resposta Desse livro que está bombando, né? É, na verdade eu estou aprendendo muito, né? Porque a gente entra Vamos dizer De uma forma diferente O diferente agora sou eu Somos nós E a gente precisa aprender Aprender com muita humildade E conhecer a cultura também Porque a cultura negra É uma coisa ainda A ser muito estudada O tambor está batendo Está repinicando São teus poetas, senhor Que o tambor está chamando São teus poetas, senhor Que o tambor está chamando Vindo direto de Salvador, Bahia Juracy Tavares Grande compositor Filósofo Olhe pra minha língua Minha avó escreveu banto Brasil em todos os cantos Brasil em todos os cantos Na de meu irmão de navio Yoruba, Oxalá e Emanjá Em meu primo, meu irmão Lê-se dentro, ó, bela canção Quem é você Com esta alma bonita inteira Mantinga a tapa Maleladeira da praça Mantinga a tapa Maleladeira da praça Faça Fazemos outro navio Eu, Jaime, Sodré, Mandela Luzes acesas Ribaltas Janelas 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 No ventre da incompreensão Olha longe Com o guerreiro Separado, unido Partido inteiro Sou Caio de Iaxás Atlântico, África O fio Trouxemos o Brasil No fundo do navio Comigo Trouxemos o Brasil No fundo do navio Cabeza Sopapo é um tambor afro-gaúcho Feito originalmente com casca de árvore E couro de cavalo Inventado por escravizados Nas charqueadas de pelotas Por volta de 1826 O instrumento foi presença importante No carnaval da cidade E na escola de samba praiana Uma das mais antigas da capital Porto Alegre O sopapo quase foi extinto No final dos anos 90 Mas foi revitalizado Por conta dos trabalhos Dos mestres Jiba Jiba E Batista Hoje Num jogo de palavras Ele também dá nome Ao sarau negro Mais conhecido Da capital gaúcha Vocês já se perguntaram Se amor Tem cor? Fiz uma poesia Sobre esse tema Diz assim Amor negro Amor negro Surge de uma singela sintonia Um negro olhar Um desabafo entre irmãos Que se reconhecem Na mesma etnia Amor negro é doce Forte Infinito Dizem que amor Não tem cor Eu não acredito Disseram tanto Que negro Não era bonito Que houve Quem não o quisesse amar Racismo duro Cego É quem não quer enxergar Amor negro É semente É fonte É nascente Amor negro É semente É fonte É nascente De onde brota A mais bela raiz Que floresce Desde o encrespar Do cabelo Até o alargar Do meu nariz E da alegria Que lhe é inerente Nasce uma vida Resistente Beleza negra Sorriso largo Magia negra Do amor Magia negra Do amor Ah, que laços Que traços Eu carrego com louvor De um amor negro Nasce uma família negra Amor negro Foi o dos meus avós E eu estou aqui Tão parecida com eles Então Não me venham Com contos De lanho E dor Que na minha memória Só ficou mesmo O negro Amor Tu, além da poesia Também está bem presente Na parte musical Que acontece no Sarau So Papo Poético Então, a parte musical Para mim Ela é fundamental No Sarau Porque eu não imagino A nossa cultura negra Sem música Sem alegria Eu acho que o Sarau Ele é um ritual E dentro desse ritual Tem que ter tambor Tem que ter batucada Tem que ter canto Coletivo Forte E uma das coisas Que eu mais gosto De fazer no Sarau É estar nessa Nessa parte De tocar o tambor Tocar um pandeiro Convidar as pessoas Para cantar Para mim Para a gente manter Essa energia Que as pessoas dizem Que chegam lá E sentem uma energia Um axé E eu acho que Muito disso Vem dessa união Nossa de estar cantando De estar dançando Enfim Eu acho que a música O tambor Conduz muito o Sarau E é o que faz Com que a gente transcenda Muitas vezes A gente sente essa emoção Que é da música E tu está no So Papo Poético Desde o início Daquela primeira galera E como é que é Essa questão Como é que foi Para ti trabalhar Já que já tinha Essa questão musical E de poesia No So Papo E ver a coisa crescer Chegar onde chegou Para mim Foi uma oportunidade De crescimento E de aprendizado Estar junto Desde o início Com o pessoal Que formou De ter contribuído Inclusive Para dar o nome Para esse Sarau Daquelas reuniões De pensar junto Aquilo ali Para mim Foi uma oportunidade De aprendizado E no primeiro Sarau Quando o primeiro convidado Quando a gente viu O Jibajiba Que eu não conhecia ainda O Jibajiba Cada convidado Que chegava Eu me emocionava muito De aprender sobre a vida dele De saber como ele falava Como criava Como E chegar hoje E saber que a gente Pô, está na feira do livro Uma mesa Cheia de pretos E pretas escritores Contando a sua história Através do Sarau Nossa, isso não tem palavras É de arrepiar A gente está ali Autografando Mandando a nossa mensagem Entendeu Dizendo que sim A gente cria A gente pensa A gente escreve E a nossa história É linda E forte Queres saber Por que eu danço? Danço Porque vozes do passado Cantam para mim E então respondo Danço Porque sou o Kikongo Kimbundo Baluba Danço Para que a poeira Que se assenta em meu corpo Seja somente do ato de dançar Danço Para libertar Minha africanidade Danço Porque o vento dança As flores Dos bichos E esta é a minha forma De integração Danço Para que lanças De desrespeito Não me atinjam Mas sobretudo danço Porque vozes do passado Cantam E eu respondo Vamos chamar O nosso amigo Sidney Borges Está na hora Está na hora meu amigo Antes que você esqueça De mandar para todo mundo Que você tem nessa cabeça Está na hora meu amigo Antes que você esqueça De mandar para todo mundo Que você tem Que você tem Vai Sid Na ausência de som Na ausência de som Ergam as vozes E façam festa No bolso Carrego minhas vozes Aqueles ruídos E murmúrios Que me falam do dia Mas insisto Surdo Na ausência de som À espera da música Na ausência de música Na ausência de vozes No bolso As vozes Às vezes Sinto saltar E insisto Em quebrar A ausência de som A ausência de vozes Qualquer festa Para os amigos Ou gritos Para os irmãos Qualquer rua Dessa cidade Que guarda as vozes E dessa ânsia De povoar O vazio do silêncio Fácil poeta Ânsia Da poesia Que me traz Fama e morte Que me faz Notívago Ansiando pelo pleno Despertar De vozes negras Que me fará alegre Como sorrisos De circo A poesia Me trará Fama e morte Mas não ficarei Calado Pois gritam em mim Vozes ancestrais Já foi dito Nem ficarei Mudo Para a ausência De som A ausência de vozes Qualquer disco Rádio Choro infantil Vozes Por favor Vozes Suinga nega Nesse bangulê Bate palma E Bate palma E Ginga na dança Foxé na gol Vou te prender No meu cangerê Nesse GQD Meu samba É pra você As babás de branco As babás pretas Cuidam bebês brancos As babás de branco As babás são pretas E os uniformes São brancos As babás de branco Eu não brinco Com as babás de branco A vida delas Não é brincadeira Ana dos Santos A literatura A história da literatura É oral Toda a história Do ocidente A história de África Enfim Ela começou sendo oralizada Contador de história É o escritor Antes do invento da escrita E a nossa cultura africana Ela foi toda transmitida E ela é transmitida oralmente Tu é uma das responsáveis Pelo seu papinho poético Como é que tu vê Essa continuidade Que já está acontecendo Dos pequenos Já estarem fazendo Escrevendo poesia Olha O que acontece com uma criança Que é criada Num ambiente Onde os adultos leem Ela vai ter essa paixão Pelo livro E as contações de história Também Das crianças que já escrevem Porque as que não escrevem Vão fazer outra forma De expressão Corporal Dançar Mas Os que já estão alfabetizados Eu comecei a propor Imagens E muitos deles Já tinham coisas escritas Só que eles tinham vergonha De mostrar E aí o seu papo poético Ele já tem Os nossos poetas mirins A criança Ela tem um olhar Para o novo Tudo pela novidade E isso Eles estão conseguindo Trazer espontaneamente Para a poesia E falando também Nos nossos temas Que é o círculo Que é a roda Que é a brincadeira Que é a alegria Que é o corpo Então a gente vê isso Nos poetas mirins Do sopapinho poético Tem até menino Fazendo poesia Isso é muito bom E eles começaram Muito tímidos E agora Eles já estão Declamando Fazendo poesia Participando ativamente Isso é muito bom Ontem o sopapo Foi batido lá Música de Giba Giba Hoje o sopapo Tá batendo aqui Ontem o sopapo Foi batido lá Hoje o sopapo Tá batendo aqui Nascimento Segura o homem Que esse homem Que esse homem Nascimento Segura o homem Que esse homem Quer brigar Vamos junto Ontem o sopapo Foi batido lá Por Oliveira Silveira Giba Giba Todos os nossos mestres Ontem o supapo foi batido lá Hoje o supapo tá batendo aqui Nascimento, seguro homem Que esse homem quer brigar Nascimento, seguro homem Que esse homem quer brigar